Alô galeria, agora o SDV entra com vocês! Bom, saiu finalmente o anúncio de nova expansão, finalmente o papo foi falado que é realmente um voo de gods que vai sair, blá blá blá. E ela só vai chegar no final de abril, começo de maio, cara. Isso aí meio que matou um pouco o hype, hein, velho? Porque é a expansão mais lenta de toda a história de ArtStone. Tá demorando demais pra essa expansão. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as primeiras impressões dessas cartas que foram anunciadas na arena. E infelizmente ou felizmente, a Blizzard meio que mostrou que ela tá se importando um pouco com a arena, mas mesmo assim... Eu não sei ao certo o que pensar, é uma faca de dois gumes. Porque foi mostrado o Kachun, Futun, Sutun, Kutun... E dois de seus seguidores dessas cartas que tem a sinergia com ele. E a Blizzard anunciou que terá 16 cartas que terá sinergia com o Futun, Kutun. E como na arena você nunca ia pegar a lendária Kutun, a maioria das cartas que iriam aparecer que tem sinergia com ele seria inútil pra você. Porque ninguém tem Kachun na porra da arena ou Futun, enfim, caralho, é quatro. Então, eles mostraram que estão se preocupados com a arena e Kachun e todos os seus seguidores não vão aparecer na arena. Mas aí, ao mesmo tempo, isso quer dizer que 17 cartas não vão aparecer na arena da 134 e ainda tem outros três Old Gods. E se você pensar que a Blizzard vai seguir a proporção da coisa, daí cada Old God vai também ter 16 outros seguidores. E aí, isso quer dizer que, no total, vai ter 64 cartas de seguidores e 4 Old Gods que não vão aparecer na arena. Ou seja, 68 cartas sobre os Old Gods, especificamente de 134. Eu sou um cara bem otimista. E olhando, pensando nessas estatísticas aqui, é só especulação, obviamente. Eu realmente acredito que a Blizzard não faria isso. Eu não acho que vão ter todas essas cartas assim de Old Gods. Ele só deve ter focado um pouco mais o Kutun e criado um pouco mais de cartas sobre ele. E talvez os outros Old Gods sejam um pouco diferentes de como é que vai funcionar. Até porque, de 68 cartas só serem sobre Old Gods, seria um porre absurdo apenas para a arena. Mas também, a Blizzard estaria forçando demais os players a colocarem os Old Gods nos seus decks nessa nova exposição. Eu só teria cartas sobre esses Old Gods. Então, eu realmente acredito que a Blizzard não estará fazendo essa cagada. E no máximo, no máximo, eu chuto que vai ter alguma sinergia assim e assim. Mas não vai passar de 30 cartas que tem essa sinergia tão grande assim que eles vão ter que revolver da arena. Mas, mesmo assim, é meio triste ver que das 134 cartas que vão chegar, algumas vão aparecer da arena. Quer dizer, vai vir menos cartas ainda para a arena e ainda assim a expansão que vai demorar para chegar. Isso é meio deprimente. Mas, mesmo assim, também tem o lado positivo que é a Blizzard se preocupando com a arena. Então, isso é bacana. Isso é bacana. Enfim, vamos falar sobre as cartas que saíram. Vamos dar a nossa opiniãozinha sobre cada carta. E, como eu falei antes, as cartas seguidores de Old Gods, ou os próprios Old Gods, provavelmente não vão aparecer na arena por causa dessa sinergia absurda que eles têm. Então, as três cartas que anunciaram, The Corner of Evil, The Twilight Elder e Futoon, as três não vão aparecer na arena. E, tudo bem, faz sentido. Eu prefiro o meu Crocolisco do Rio, o meu Tanque de Arena e o meu Crack dar um pau nessas cartas. Ele falou, quem eu quero essas cartas novas? Grande bosta, essas cartas. Que lixo! Tudo lixo isso aí. Filma o meu Crack, hein, velho. É o ano do Crack e o Crack ainda vai dominar essa porra de arena. O Crack dá de 20 num Kachun aí na porra da arena. Então, vamos falar sobre as outras cartas mesmo. E vamos começar falando com o nosso Corrupted Hellbot. Uma criatura assim, cubana 66, que quando morre recupera 8 de vida do oponente. Isso aí é praticamente um super petisco zumbi, mas ele não é tão bom igual o petisco zumbi, não. Porque o petisco zumbi é forte da arena, porque no começo não é tão relevante assim. E você curar seu oponente. Já agora, no quinto turno, é relevante sim. Ainda mais 8 de vida, não é pouca coisa não. Então, essa carta é bem peculiar, assim como as outras que saíram, na verdade. O corpo dela é obviamente bom, é isso que faz a carta ser ok, de certa maneira. Mas essa carta, na real, ela só vai ser boa dependendo do tipo de deck que você está montando. Se você está montando um deck agressivo, que normalmente é o que vai acontecer quando você está montando um deck de guerreiro ou caçador na arena. Você não quer montar esse deck de forma... Você não quer pegar essa carta de forma alguma. Essa carta vai ser muito útil para o deck com tendências controle, para segurar a mesa mesmo. Quando você está jogando um deck mais controle, você não está muito preocupado com a vida do oponente no mid game. Até porque na arena, para decks que não sejam agressivos ou de tempo, você recuperar 8 de vida no meio do jogo. Até que não tem tanto problema assim, porque na arena é tudo sob controle de mesa. Aquele papo lá que eu falei sobre o meu vídeo do Reno, onde o cara pode ficar 29 de vida. Não importa, porque você não consegue manter a mesa e ele perde esses 30 de vida tudo de novo. Então, esse hillbots eu não acho que ele vai ser ruim assim. Mas, obviamente, depende do seu deck. Então, depende muito do seu deck para dar uma nota boa para ele. Então, a nota dele vai variar entre cerca de 3 a 6,5. Na nossa próxima carta, vamos falar de acumulador de tesouro. Acumulador de tesouros é uma carta boazinha na arena. Ela é boazinha porque ela recicla por si só. Você pode fazer uma troca favorável com ela na arena, matando uma 3-2 de graça. E aí você recicla uma carta e ganha uma carta de vontade sobre o seu oponente. Mas, às vezes, você pode enfrentar uma criatura 2-3. Aí você não vai finalizar a criatura 2-3. Isso quer dizer que você vai ficar atrás de tempo na mesa. E pode ser não tão boa assim. Então, dependendo da situação, ela pode ser boa ou nem tão boa assim. Mas, de qualquer forma, ela sempre recicla ela mesma. É questão sempre que ela peca, às vezes, em tempo. Ainda mais que hoje em dia tem muito mini robô espalhado pela arena, porque só tem paladino. E mini robô também mata o acumulador de tesouros de graça. E ele também é vulnerável a alguns poderes heróicos, como de mago, de ladino, druida. Então, ele tem suas salidas, mas, no final das contas, ele se recicla. Então, ele é bonzinho na arena. Ele é bom. E agora, eis que chega o Plutative Order. E que é exatamente uma versão dobrada do acumulador de tesouros. E se a versão proporcional, ela teria uma nota? Não, eu acredito que não. Eu acredito que ele seja um pouquinho melhor. Eu acredito que ele valha, pelo menos, um 6 de 10. E o porquê disso, a princípio, obviamente, é porque ele não é também... Ele não é tão vulnerável assim a um poder heróico. E se você tá usando uma classe que é capaz de dar 1 de dano numa criatura do oponente, essa criatura fica um pouquinho melhor pra funcionar pra você. Porque, se você enfrentar uma outra criatura de 4 humanas que tenha mais 4 de vida, você consegue finalizar usando seu poder heróico. E, diferente do acumulador de tesouros, que você não quer usar seu poder heróico... Você abaixa o acumulador de tesouros no segundo turno. E no terceiro turno, você vai querer usar o poder heróico pra finalizar uma criatura 2-3. Fica muito ruim, entendo? Então, o Plutative Harder, se você abaixa no quarto turno, aí o oponente faz uma troca no quarto turno com uma criatura 3-5. Você, no seu quinto turno, pode usar seu poder heróico, finalizar a criatura, e ainda usar uma criatura de 3 humanas. É muito mais viável. Então, ele é uma carta que dá pra você controlar um pouco melhor a situação, aproveitar melhor a semana, principalmente, novamente, quando você tem uma classe que é capaz de dar um de dano. Então, ele pode, igual o acumulador de tesouros, fazer uma troca favorável pra você, e você ganhar uma carta a mais sobre o seu oponente. E, caso ele não troque diretamente contra a outra carta, você ainda pode usar seu poder heróico pra finalizar a criatura normalmente, que as criaturas de 4 humanas, normalmente, vão ter, no máximo, 5 vidas. Normalmente. Então, a sua nota aí fica 6 de 10 mesmo. E a próxima carta é o nosso Validated Doomsayer. Nossa, a ilustração dessa carta é demais. E, caramba, outra carta muito interessante essa daí. E também, outra carta que vai depender do tipo de deck que você tá montando. Então, ela é uma carta difícil de ser avaliada corretamente também. E o porquê disso é porque ela é muito estacional também. Ela, tipo, se você estiver na frente do jogo, essa carta é muito boa. Se você estiver empatado no jogo, talvez essa carta também sirva, porque dar 7 de dano no quinto turno, quando o jogo tá empatado, não é tão fácil assim pro oponente. Então, provavelmente, ele vai sobreviver. E se você estiver atrás do jogo, essa carta é praticamente um 0,7 e 7 manas provocar. Porque você vai baixar e o oponente vai matar ele com as criaturas que ele tem em jogo. Você vai perder uma carta, tempo, a troca de nada. Vai ser horrível pra você. Vai ser muito, muito ruim. Então, por causa disso, isso quer dizer que o seu deck, ele tem que ser agressivo ou bem forte em questão de tempo, pra que você tenha certeza que no quinto turno, você esteja na frente do jogo, pelo menos empatado, pra que essa carta consiga ser útil. E se o seu deck é mais lentinho, tem uma tendência a mais controle, alguma coisinha assim, essa carta vai ser horrível pra você. Você vai baixar e vai acontecer isso, exatamente o que eu acabei de falar. O oponente vai matar de graça essa criatura e não vai perder nada. E essa carta também é, obviamente, muito vulnerável a um silence, mas ao mesmo tempo ele é bom contra algumas cartas específicas, como caçador profissional. No exato, você não vai ver muito caçador profissional na arena. Cartas mais comuns, como a babaquinha de Udamã, ela não vai funcionar muito bem contra essa carta. Porque no início do seu turno, ela sempre volta pra sete ataques. Sempre, todo turno. Então, o pacificador outdoor também não vai funcionar nela. Humildade também não vai funcionar nela. Quer dizer, funciona, né? Mas quando volta pro seu turno, ela volta com sete ataques. Então, essa carta tem o potencial pra ser todo agressivo, etc. Mas, no geral, ela ainda é bem estacional. Então, vai depender muito do deck. Você tem que olhar seu deck e falar, beleza, esse deck tem condições de ganhar o early game fácil. Então, essa carta vai ser boa pro meu deck. Caso ao contrário, não. Ela é ruim mesmo. Então, igual ao Corrupted Hellbot, a nota dela varia um pouco. Vou dar de 3 a 6. E, infelizmente, eu tenho que dar essas notas estranhas mesmo. Porque elas têm todos uns designs bem interessantes. E todas precisam de um deck peculiar pra funcionar corretamente. Então, não é tão simples mesmo avaliar essas cartas. São cartas que você tem que levar em consideração o seu deck e sua classe. Mas, mesmo assim, o design das cartas que surgiram até o momento são bem interessantes. Eu espero que as próximas cartas que vão sair também são de tão interessante quanto essas daqui. Novamente, que não saia tantas cartas de seguidores de Old Gods pra que a gente da Arena não seja tão prejudicada assim. E quando for saindo novas cartas da nova expansão, vou tentando criar outros vídeos aqui avaliando cartinha por cartinha. Eu vou esperar se sair só uma carta, depois duas, depois três. Eu, obviamente, vou esperar um pouquinho pra juntar algumas cartas pra falar mais dessas cartas, ficar um bloquinho melhor, certo? Então, o vídeo é esse, galera. Infelizmente, não temos muitas cartas pra falar agora. Infelizmente, não saíram tantas assim no anúncio da expansão. Mas, esperamos que saia mais daqui a pouquinho. E, se vocês curtiram, não esqueçam de dar um curtir lá embaixo pra nós. Um abração pra vocês. E eu... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.